Oi gente, aqui é o William Girassol, de novo com vocês, com uma simpatia do couro do bode. Aí você vai ligar pra mim e vai dizer, pode do cabrito, pode da ovelha, é do bode. Você tem que saber se é o bode. Aí tem vários tipos de couro, tem branco, tem avermelhado, tem preto, tem pintado, não interessa, tem que ser do bode. Aqui é um couro, você vai fazer essa amarração que é infalível. É uma amarração, é um patuá infalível que você pode mudar a sua vida. Você vai pegar um papel vermelho de seda, que você está vendo que é de seda. Você vai escrever nesse papel sete vezes o nome do seu amor, tá? O nome do seu amor com data de nascimento e sete vezes o seu nome por cima, tá? Desse nome. Coloca o nome dele sete vezes, depois o nome seu por cima. Pedindo, confiando. Tem gente que copia as simpatias da gente aí da internet e liga pra mim dizendo, mas quantos dias vai levar? Isso vai depender da sua fé, meu amigo. Se você for merecedor, a simpatia acontece rapidamente. Se você tiver mão, acontece rapidamente. Agora, se você não tiver mão, se não ser merecedor, se não tiver axé, tá entendendo? Saber oração, saber nada, nem o que está fazendo, não vai acontecer nada. É material jogado fora. Simpatia é pra quem tem mão. Eu vivo dizendo isso. Aí você escreve sete vezes o nome, você dobra sete vezes, tá? Dobrei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai colocar aqui no meio, conforme você está vendo esse prato branco, vai colocar o quê? O pó do amor, pode ser dentro e pode ser por cima. Como eu estou fazendo aqui. Vai ter um perfume. Nós temos aqui o do William Girasol, que é amarelo, que é poderoso, que está vendendo pra todo o Brasil, tá? E você vai colocar esse perfume. Coloquei o perfume, está colocado? Você vai dobrar esse couro, bem dobrado, tá? Como eu fiz aqui, bem dobrado, que fique o menor possível, tá? E vai amarrar aqui, tá? É uma fita preta pedindo pro exeixo. Você vai dar uma, duas, três voltas. E vai dar sete nó. Isso é um patuá infalível, antigo, que faziam há muito tempo, tá? Eu estou ensinando, porque tem muita gente aí de centro, que está dez, está onze, doze. E tem muita gente que não ensina, tá? Porque tem medo de estar ensinando cobra, que realmente, às vezes, você ensina e vira uma cobra. Mas como eu não tenho medo de cobra, se eu tivesse medo de cobra, eu não estaria com a minha cara aqui, a tapa pra todo mundo. Não tem medo de macumba, tá? Porque tem gente que é que nem tatu. Só tem casco e couro, né? Se acha o rei da cocada preta. Mas eu não tenho medo, então eu ensino mesmo. É pra ensinar, tem o meu livro, que é aprender com mais detalhe. Compre o livro 666 Simpatia. Compre o livro Segredo Oculto. Agora está saindo o livro de rezas fortes e poderosas do Ilha Girassol. Reza que você tem que aprender. Eu aqui na gira estou botando meu filho pra rezar. Porque tem que aprender reza. Tem que aprender o significado de tudo isso que a gente ensina. Porque tem muita gente que fica anos dentro de um centro e não sabe fazer uma mandinga. Porque o pai de santo ensina, o zelador não ensina. O que é que adianta? Eu fico pensando. A pessoa tem tanta sabedoria e quando ela morre leva pra ela. Ela não ensina pra ninguém. Eu não. Eu gosto de ensinar. Pras pessoas aprenderem. Tem que ensinar. Porque uma hora vem um vendaval. Uma hora vem uma demanda. Uma hora a pessoa passa por uma necessidade. A pessoa não fica enchendo meu saco. Principalmente o filho de santo fica enchendo meu saco. Ele vai lá e faz. É, mas você não tem medo que ele faça pra você? Ah, pode fazer. Se ele for macho, ele faz. Eu faço outra pra ele e derrubo ele. É assim, não tem medo. Então o bicho tá pegando dessa maneira. E todo mundo tá ligando pra mim, agradecendo. Porque tá aprendendo com o seu girassol. Gente, tem muita gente que liga. São ligações do mundo inteiro. Então tem gente que fica falando o dia inteiro. Quando eu posso, eu atendo. Quando eu não posso, o Cleito atende, o Felipe atende, o Tiago atende, o Guilherme atende. Aí eles querem ficar falando, contando a vida. Eu não sou psicólogo. Eu sou macumbeiro. Eu faço macumba. Se eu atender você depois do Cleito atender, passa o recado que o Cleito vai me passar. O seu sucesso é o meu sucesso. E nós vamos trabalhar. Agora não adianta você ficar nervoso, xingar o Cleito, que você tá perdendo só o seu tempo. Seu nome a gente tem, a gente já mete na macumba no seu cu. Então eu sou muito realista no que eu falo. Educação de lá, educação de cá. Quando eu posso, eu atendo. Eu sou sincero. E vamos continuar, tá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Dá preta, deixou. Agora de pombogira. Presta atenção. Uma. Duas. Três. Sete. Novamente. Esse é um patuai falível. Aí você vai perguntar. Posso botar foto? Pode. Dois. Três. Quatro. Eu tô falando assim pra você aprender, tá? Mas você vai rezando. Seis. Cinco, seis. Sete. Tá? Tá aqui o patuai. Agora o que é que eu faço? Seu girassol guarda num lugar, não mostra pra ninguém. É energia. Quando você coloca outra energia, quebra. Tá entendendo? Então você esconde bem escondidinho. De vez em quando pega, reza em cima, pede pra Maria Padilha, pede pro Exu Tranca Rua, pede pro Exu que você recebe. Pra ele fazer isso. E você vai lutar e vai conseguir o seu amor de volta, que o seu sucesso é o meu sucesso. Então eu tô dizendo isso pra você, porque às vezes a pessoa fica ligando pra perguntar umas coisas que não tem sentido. Gente, eu ensino. Agora mão não é todo mundo que tem. Tem gente que não tem mão pra nada. Não tem nem mão, né? Então é o seguinte, faça com fé. Se não conseguir fazer, liga. Se eu puder ensinar, eu mando e-mail. Eu ensino. Agora não pergunte barbaridade, não queira vir com malcriação, porque eu respondo mesmo. Eu mando tomar bem no olho daqui. Você não pode me falar, que eu já falei umas 10 vezes. Então preste atenção. O seu sucesso é o meu sucesso. Se você fizer com fé, você vai ter sucesso. Se você não puder fazer, você liga. Se o cliente atender, eu posso atender. Quando eu posso, eu atendo. Eu tenho o maior prazer de atender você. Um abraço. Muito axé. E sucesso. Porque eu quero ver você feliz. Que coisa mais triste do mundo é uma pessoa sofrendo. Um abraço do William Girasol pra você.